Maravilha! Agora, os fadistas mudam os acentos às palavras. Há um fado que foi gravado, que tem a palavra Golgotha, Golgotha, a colina onde Cristo foi crucificado. Mas o fadista gravou Golgotha. Eu ainda fui ao dicionário ver se havia as duas maneiras, mas não. É sempre Golgotha, palavra esdúrgula. Agora, se os fadistas começam a ter estas liberdades, podemos ouvir coisas como esta, o Puxa Vanta em Sol. Desde a hora em que te vi, por ti sinto um amor louco, e logo compreendi que o teu era recíproco. E logo compreendi que o teu era recíproco. Juntemos nossas paixões, Rezemos já neste outono, Porque os nossos corações Estão batendo em unisono Porque os nossos corações Estão batendo em unisono Então, e vocês batem palmas a isto? Coisa horrorosa! Depois há outras coisas. Agora, há fadistas que põem sílabas a mais nos versos. E aquilo foi um bocadinho mal. É claro, nunca chegam ao exagero Daquele poeta que estava a começar E percebeu que os versos eram uma coisa que não chegavam até ao fim da linha Estavam assim mais ou menos centrados na página E ele quis fazer uma quadra A descrever uma cena que ele tinha visto que era uma procissão E resolveu escrevendo os primeiros três versos com uma letra assim alargada E depois o último também apertou aquilo e conseguiu encaixar No mesmo espaço dos versos anteriores Só que cantado saia assim no menor em mim Menor em mim Ao passar a procissão Em dia de muito vento Era tal a agitação Que apagava as velas que levavam os irmãos da confraria do Santíssimo Sacramento Era tal a agitação Que apagava as velas que levavam os irmãos da confraria do Santíssimo Sacramento Ah Isto é bonito, não é? Onde é que está? Onde é que está aquela outra? Outra... Muito obrigado É sempre bom ter gente que nos ajuda por perto Claro, está mais... Porquê? Porque outra coisa que me preocupa São os gestos que os fadistas às vezes fazem Não são todos Os gestos fazem parte do fado Mas se tiverem alguma ligação com a letra Mas o que acontece é que agora Especialmente Os ensaiadores que preparam aquelas criancinhas para os concursos de fado Ensinam uns gestos que são os mesmos E que eles repetem É o gesto número 1 que é assim O gesto número 2 que é assim O gesto número 3 que é assim E eles repetem isto sem nada a ver Ora, isto aplicado à casa da Mariquinhas É numa rua bizarra Então isso não toca É numa rua bizarra A casa da Mariquinhas Tem na sala uma guitarra Janelas com tabuinhas Ora, se quisermos associar E vocês continuam Teimosos Se quisermos associar isto à letra É que se pode entender É numa rua bizarra Sentido proibido A dista está a mandar parar A casa da Mariquinhas Ele está a entregar a casa Provavelmente não pagou a renda Durante dois meses Tem na sala uma guitarra A guitarra caiu da parede, certamente Felizmente não era a do Luís Ribeiro Janelas com tabuinhas Janelas com tabuinhas Isto mostra o amor que se pode ter à madeira Se fazem as janelas Agora mais modernamente Talvez ao alumínio lacado Que usa mais Esta história é forjada Mas eu conheço outra real E foi cantada Como foi contada Pinto Varela Ele tocava numa casa de Cascais E uma noite apareceu lá Um indivíduo a cantar Coimbra Mas cantava assim O meu menino é doiro E o Pinto Varela disse Homem, você não pode cantar assim Tem que fazer gestos De acordo com a letra De modo a transmitir melhor O conteúdo daquilo que canta O homem foi para casa A ensaiar E na semana seguinte Estava diante do Pinto Varela E da assistência E então O menino é doiro O meu menino É doiro É doiro O meu menino Hei de levá-lo ao céu Enquanto for pequenino Hei de levá-lo ao céu Enquanto for pequenino Que tal? Obrigado! Outra coisa que está a acontecer É meter versos que não são alexandrinos Em músicas de fados alexandrinos Como se sabe os versos alexandrinos têm doze sílabas E quando são bem encaixados em músicas que foram feitas de propósito para versos alexandrinos Saibem Saibem, eu vou fazer um exemplozinho de como deve ser É no... Eu lembro-me de ti Eu lembro-me de ti A filha de um moleiro A filha de um moleiro Eu lembro-me de um moleiro Não estavas habituado, oh Luís Não estavas habituado, oh Luís Não estavas que está a ser Eu lembro-me de ti Não estavas a ver Então, se alguém quisesse fazer uma letra em versos de doze sílabas para esta música mas não Alexandrinos Podia ouvir-se um fado E com esta eu vou terminar Seria assim O touro bravo Vestiu com força e raça Ao abrir-lhe o cu Antes do combate Aqui o toureiro nu Auge da sua arte Conseguiu dar um pum Do noroso remate Aqui o toureiro nu Auge da sua arte Conseguiu dar um pum Do noroso remate Obrigado apesar de tudo Então com este final que talvez não tenha cheirado muito bem Eu dou por fim da minha atuação Mas que ainda não acabou a festa Mas volta a dar os parabéns à Fado TV Porque na Fado TV não se ouve disto Ouve-se bom fado Felizmente É uma verdade É uma verdade Fado TV não se ouve disto Fado TV não se ouve disto